Olá apostadores! Nesse vídeo você ficará sabendo de dicas, curiosidades e estratégias inéditas para aumentar suas chances de ganhar no jogo Slots Tigre da Fortuna, ou Fortune Tiger. Você também descobrirá três plataformas que oferecem apostas grátis ao se cadastrar, permitindo que você experimente o jogo sem nenhum risco e ainda ganhe cerca de R$ 50 em apostas grátis. Mas é importante lembrar que nem todas as plataformas são confiáveis e seguras. Por isso, no vídeo você receberá dicas para escolher plataformas de jogos online confiável, que não correm o risco de bloquear seus ganhos. Você saberá qual é a importância da volatilidade nos jogos Slots, e como isso pode influenciar nos seus ganhos. Fortune Tiger é um jogo de Slot que se enquadra na categoria de jogos de azar, o que deve ser motivo de alerta para você. O jogo permite apostas mínimas no valor de R$ 0,50 e máximas de R$ 500. Ele possui três cilindros e sempre que você combinar três símbolos iguais na mesma linha, o jogo pagará um prêmio. Juntar três símbolos na diagonal também resulta em prêmio. O valor do pagamento depende do símbolo e do valor da sua aposta. A imagem do Tigre da Fortuna, Fortune Tiger, em inglês, representa o símbolo Wild. Esse símbolo pode substituir qualquer outro, funcionando como multiplicador. Por exemplo, se você tiver dois símbolos do pote de ouro e um Wild na mesma linha, receberá um pagamento correspondente a uma linha inteira de potes de ouro. O jogo do Tigre da Fortuna tem um pagamento máximo de 2.500 vezes o valor da aposta. Para uma aposta de R$ 10, o prêmio máximo seria de R$ 25.000. Além disso, existe a chance de conquistar o grande ganho Fortune Tiger. O slot do Tigre possui uma volatilidade média e um retorno para o jogador, RTP, de 96,81%, que é um dos mais altos na categoria de caça-níques de três carretéis. Fortune Tiger é um dos muitos jogos desenvolvidos pela PG Soft, uma das mais famosas desenvolvedoras de jogos para cassino online. Você pode encontrar esse jogo na plataforma SS Game. E o link oficial está no primeiro comentário. Ao acessá-lo, você já terá incluso um código promocional que lhe garante um cashback mensal no valor de R$ 20. E quando você fizer uma aposta igual ou superior a R$ 100, você receberá R$ 20 adicionais. Além disso, ao depositar R$ 30, você pode solicitar um bônus de R$ 10. No link do Telegram mencionado no primeiro comentário, você encontrará todas as informações detalhadas. O jogo do Tigre utiliza o algoritmo RNG, gerador de números aleatórios, o que garante resultados completamente aleatórios. Nos jogos com RNG, nem o cassino consegue manipular o resultado, nem o jogador consegue trapacear. Isso proporciona confiabilidade ao jogo Fortune Tiger. Devido ao algoritmo RNG, é impossível prever o próximo resultado no jogo. Portanto, desconfie de qualquer pessoa que ofereça um robô ou sistema que prometa prever os resultados futuro. Antes de começar a jogar, é importante definir um limite aproximado de ganho que você deseja buscar, assim como um valor exato para sair do jogo em caso de perda. Tem vários jogadores que acreditam que é melhor jogar de 10 a 15 rodadas em um jogo, e em seguida, mudar para outro, do que jogar muitas rodadas em um único jogo tentando pegar um grande prêmio. Mas independentemente da quantidade de rodadas que você for fazer no jogo, seja slots, apostas esportivas ou qualquer outro, todo apostador deve conhecer e praticar a gestão de banca, a gestão vai garantir que você não perca mais do que deveria. Muitos jogadores de Fortune Tiger buscam informações sobre qual o melhor horário para jogar e aumentar as chances de ganhar dinheiro. Embora seja comum a crença de que o período da madrugada, com menos jogadores ativos, seja mais favorável para conseguir pagamentos maiores, essa ideia pode não ser totalmente precisa. Na realidade, não existe um horário específico para o jogo pagar mais. O jogo é programado com um algoritmo RNG, o que significa que os resultados são sempre aleatórios e não podem ser previstos. Portanto, é importante ter em mente que não há um horário específico para jogar e ganhar dinheiro no Fortune Tiger, e que a sorte é o principal fator determinante nos resultados. Em resumo, o Fortune Tiger é um jogo do tipo slot, caça níqueis, desenvolvido pelo estúdio PG Soft, conhecido por oferecer diversas opções de bônus. É um dos favoritos dos jogadores de slots, pois possui uma alta taxa de pagamento, mesmo não possuindo uma estratégia infalível. Ao jogar, é importante ter a intenção principal de se divertir. Utilize técnicas de gerenciamento de banca para controlar seus gastos e não deposite um valor que fará falta caso você perca. Evite a tentação de comprar grupos VIP que prometem dicas milagrosas. Lembre-se de manter-se hidratado. Beba água durante o jogo. E busque o amor e a reciprocidade em relacionamentos saudáveis. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos realistas, dicas estratégicas e alertas sobre jogos. Compartilhe sua opinião nos comentários, pois isso nos ajuda a evoluir e aprimorar o conteúdo do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.